Hoje é feriado, mas a vacinação contra a Covid está acontecendo em pontos da capital. A Sara Medeiros já está com a gente? Já está aqui com a gente? Ela tem mais informações, vai conversar conosco ao vivo sobre esta vacinação que está acontecendo mesmo no feriado e como isso está transcorrendo, como está rolando toda essa movimentação. Vamos saber agora, meio dia e oito. Sara, você está, deixa eu ver aqui, em algum ambulatório, em algum posto de vacinação. Sarinha, seja bem-vinda. Boa tarde para você, querida. Oi, Sérgio, boa tarde. Pois é, a Prefeitura de Aracaju não tem parado a vacinação, mesmo nos feriados, nos finais de semana, através do drive-thru. Hoje nós estamos aqui no posto de saúde, o Amélia Leite, que fica no bairro Suíça, um dos postos que estão abertos nesse feriado para a vacinação. E eu vou contar todos os detalhes dessa vacinação, mas antes, Sérgio, eu queria mostrar uma imagem. Olha só, o nosso colega, o nosso motorista tão querido, Raimundo, mais conhecido carinhosamente como Caititu, chegou o dia da vacinação dele, 59 anos por idade. Eu disse, não, Caititu, hoje você vai ter que tomar a vacina, a gente vai ter que mostrar ao vivo aí, essa felicidade, que ele ia deixar para tomar amanhã. Eu disse, não, vai tomar hoje, durante o vivo. Ele já está ali, preparadinho. Pedi ao João aqui para vir junto comigo. Olha só, Sérgio, olha que felicidade a gente vê o nosso colega, nosso colaborador, que está todos os dias junto com a gente aí, na linha de frente, desde o início da pandemia, trabalhando, nunca deixou de trabalhar durante esse período, infelizmente, chegou a ser infectado, graças a Deus, se cuidou em casa, se recuperou, voltou a trabalhar e hoje está recebendo aí a sua primeira dose da vacina. Feliz da vida, junto aqui com a gente. Olha, Sérgio, eu fiquei emocionada, viu, com essa imagem. Eu vou conversar daqui a... Pega a plaquinha, vamos mostrar, foi vacinado. Eu vou conversar com o Caititu daqui a pouquinho. Deixa ele, que ele chega, está caladinho aí. Está emocionado, né, que eu lhe conheço. Olha, esbalaçando a cabeça aqui sim, Sérgio. Fica aí, guarda o coração, sai aqui para a gente deixar a sala de vacinação livre, né. Vou conversar aqui com a Emily, que é a gerente aqui do posto. Emily, feriado e o posto aqui aberto, recebendo a comunidade para a vacinação não parar, né. Isso, a prefeitura faz um cronograma para que a vacinação não pare, que cada vez mais a gente vem ampliando essa faixa etária. É, que a população espera que venha crescendo cada vez mais rápido. Emily, vou pedir para você ficar mais próxima aqui do microfone. Como a gente fez aqui essa surpresa, a gente teve que organizar de novo. Emily, vamos aqui. Então, hoje, além do Amélia Leite, quais outros postos estão também abertos? São 19 pontos que estão abertos, né. Tem o posto do Ponto Novo, o Max de Cavalho, o da Farolândia, o Augusto Franco. Tem vários postos abertos. O Drive também. O Drive também, o Colégio Presidente Vargas está aberto. Todos os locais que estão vacinando durante a semana, hoje, estão funcionando para a vacinação da população. E agora, nessa etapa, além das comorbidades, os idosos, que muitos estão agora na segunda dose da AstraZeneca, que tomaram lá no início, também podem vir. E agora, também, essa felicidade dessa ampliação por idade, né. Isso. Foi ampliado hoje, para 58 anos, os três primeiros meses do ano. A Prefeitura está fazendo um cronograma para que não tenha uma aglomeração, até porque a gente está vacinando a segunda dose da população, que a gente começou essa imunização. Então, hoje, a gente abre 58 anos sem comorbidades. As pessoas que nasceram em janeiro, fevereiro e março. E a gente está percebendo que as pessoas estão vindo, né, sem aglomeração, como você bem disse, mas as pessoas estão procurando os postos para se vacinar. Isso. O bom da gente abrir nos finais de semana, no feriado, é isso. A população vem sabendo que a gente só está aberto exclusivamente para a imunização. O fluxo flui, não fica tão intenso e a gente consegue imunizar uma grande quantidade da população. Fica até que horas, hoje, os postos? Hoje, a gente funciona até as 16 e todos os pontos que estão com vacinação funcionam até as 16 para imunizar as pessoas, tanto os idosos de segunda dose, como os idosos de 58 a mais. Como você bem disse, são vários os pontos. Então, é importante até que as pessoas procurem no site da Prefeitura, no Instagram da Prefeitura, esses pontos, né? Isso. Tanto no Instagram da Prefeitura, como o da saúde, eles disponibilizam os locais que estão vacinando. Perfeito. Eu agora vou agradecer aqui a Emily. Vou chamar o Catitu, que está aqui. Rapidinho. Vem aqui, Catitu. Vou querer rapidinho que você converse com a gente. Dia feliz, né? É. Dia feliz e, graças a Deus, chegou a minha vez. Eu digo aos colegas e amigos que eu já perdi vários amigos, vários colegas. É pai de colega de trabalho, colega de trabalho e que tome a vacina, porque o negócio não tem cor. O negócio é esquisito. É traiçoeiro e mata a pessoa. Muito cuidado. Nem saiu de casa pensando que hoje ia tomar essa vacina, não foi? Nem saí de casa pensando, me preparando para tomar vacina, meio emocionado, mas, graças a Deus, chegou o dia. Tinha se preparado para tomar amanhã, né? Era. Ele estava preparado para amanhã, mas como hoje a colega de trabalho, o Sarah, fez questão que eu tomasse para me preparar, porque ela já perdeu o pai dela há dias atrás. Foi triste até para a gente que trabalha na TV, ela ter perdido o pai dela. Pois é, Catito. Como você bem disse, não escolhe raça, não escolhe condição social. Esse vírus, infelizmente, a gente pode dizer que a palavra democrática, nesse sentido, ela é utilizada de uma forma muito triste, porque ele vai em todas as pessoas. Então, por isso, os cuidados, para que a gente não possa estar vivendo luto, para que a gente não possa estar chorando a partir de uma pessoa especial em nossas vidas. Catito, hoje, vacinado, graças a Deus, e a gente espera que a gente possa ter todas as pessoas que estão ao nosso redor vacinadas. Que toda a população brasileira tenha também acesso à vacina e possa estar vivendo esse momento. Sérgio. Sarah Medeiros, ou Sarah, você veja o quanto nós compartilhamos Sarah e Catito da mesma emoção. Você percebe isso, você ouviu pelas palavras dele o quanto nós nos solidarizamos naquele período com a sua dor. Nós nos solidarizamos e estamos juntos. E, da mesma maneira, você, nesta ação de generosidade, proporcionou esse momento também a ele, fazendo questão que ele também fosse vacinado nesse momento. Esse é o sistema Atalaia de Comunicação. Nós somos, afinal, uma grande família. E, como tal, nós precisamos nos cuidar. A gente precisa se proteger. A gente precisa ter essa atenção especial para conosco. Então, eu preciso me preocupar contigo e você se preocupa comigo. E nós mantemos essa preocupação que tem relação direta com a compaixão. Momento maravilhoso. Ele ficou emocionado. Nós o conhecemos. Ficou com lágrimas nos olhos. Assim que recebeu a vacina e esse sentimento, assim, que se extravasa, o sentimento de gratidão. É algo muito lindo. Fico muito emocionado. Fico, ao mesmo tempo, muito feliz por vocês. Muito bonito, Sarah. Pois é, Sérgio. Hoje foi uma felicidade quando a gente estava, inclusive, conversando, né, sobre a vacina, que já tinha chegado o momento dele. Que a gente pegou a pauta que a gente viu que hoje tinha esse ao vivo para fazer no posto de saúde. Ah, não, Cátia, você vai tomar sua vacina. Não pode perder porque um dia é importante. Um dia que você possa já estar imunizado é importante. Então, assim, a gente não pode deixar para o dia seguinte. Se já pode hoje, vamos tomar hoje. Porque o vírus, ele está aí, ele está contaminando, ele está mais letal, infelizmente, e a gente tem que se cuidar. Como você bem disse, a gente cuida da gente e cuida também do outro. A gente também tem que se preocupar com o outro. Sérgio. Catitu e Sarah, muito obrigado por esse momento de rara emoção. Muito obrigado aos dois. E você entendeu bem? Você entendeu bem a importância? Eu entendi perfeitamente a importância da vacinação. Eu entendi perfeitamente por que a gente fala dessa maneira sistemática. Por que muitas das vezes eu reconheço, eu me exaspero falando sobre vacinação. Por que a gente fala tanto sobre isso? Você entendeu? Catitu passou a mensagem exata. Não tem cor, não tem credo, não tem raça, não tem absolutamente nada. Aí esse vírus mortal alcança uma pessoa e a gente perde essa pessoa tão preciosa. Quantos e quantos amigos eu já chorei por essa perda durante a pandemia? Então é disso que se trata. É sobre isso que nós falamos. Sobre esse direito inalienável à saúde coletiva, à saúde da população, à saúde da sociedade, do cidadão. Isso é fundamental e me emociono com o Catitu. Sim, quando ele foi tomar a vacina ali com a enfermeira, cuidando tão bem dele, ele toma a vacina e fica completamente emocionado com os olhos marejados de lágrimas. E a Sara fazendo questão, você veja, eu vou salientar isso, isso é muito importante. A Sara com toda a sua solidariedade, fazendo questão absoluta de encaminhar o nosso querido Catitu para que ele tome a vacina que salva. Isso é muito bonito. Fiquei realizado e feliz no dia de hoje.